A CIDADE NO BRASIL E você apareceu, com um olhar me convenceu Anjo de asas coloridas, amor além da vida Eu não resistia tanto amor, o meu coração se entregou E venha o que vier, eu vou estar pra sempre com você Música E venha o que vier, eu vou estar pra sempre com você Eu não resistia tanto amor, o meu coração se entregou E venha o que vier, eu vou estar pra sempre com você Pra sempre com você Pra sempre com você A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL